É prazer o Lula para a campanha dele. Então ele vem com o Lula, ele não tem proposta, a proposta dele que aparece nas funções comerciais é do governo do estado e as pessoas ficam perguntando, é sinal de contas, quem é candidato? É o governador ou é esse Rubem Júnior? Então esse está sendo um dos problemas dele aqui. Lá em Barra do Corda, lá em Barra do Comandante, o candidato do governador lá, que é o comunista, deixa eu ver aqui o nome do camarada, Gil Lopes, ele tirou a foice, tirou o martelo, tirou o primeiro, e todos os cartazes dele parecem dentro de amarelo, do Bolsonaro. Aí eu não entendi esse negócio aí. Tá bom. Como é que está aí, Imperatriz? Me passa aí. Imperatriz não fica bem ainda, está tudo embolado. Imperatriz está tudo embolado ainda, ninguém pode dizer nada aqui ainda. Mas está tudo embolado. Tem muita gente aí na frente. O comunista Marco Aurélio está bem? Não, Marco Aurélio não está essas coisas todas. Está tudo embolado. Ele está crescendo, né? Na nossa opinião, ele está crescendo. Mas ainda não está essas coisas todas, não. O que a gente vê falar, não é que quer dizer que eu sei de nada. Eu acredito que o Assis Ramos está em primeiro, aí vem o segundo entre o Madeira e o Hildo, o terceiro entre o Marco Aurélio. Assim, tudo pertinho do outro. Tudo pertinho do outro. Aqui, a gente fica na praça aqui, e vem muita gente aqui na praça, e a gente conversa o tempo todo. Aqui ninguém faz campanha. A gente fala de política. E as pessoas falam quem é meu candidato, quem não é. Eu voto em fulano, voto em... Ninguém pede voto para ninguém aqui. Aqui nós ficamos só ouvindo as pessoas falarem aqui na praça, entendeu? Então, está embolado demais. O Daniel Fihim está crescendo muito. O Daniel Vieira também está crescendo. Então, está embolado. Ninguém sabe ainda. Eu acho que começou agora. A briga começa agora. Está funilando, vai começar a briga agora. Está bom, Marco? É, Partido Jesus, é... A máscara está esperando, Timóteo. E aí? O... O nosso partido aí, o Podemos, o Daniel Fihim aí, a gente está alcançando muito os bairros aí. Os bairros mais necessitados mesmo, que nem a gente teve ontem lá no bairro da Carema lá. E a gente visitou, fizemos... Não fizemos reunião, fiquemos fazendo parada, andando, falando do nosso projeto aí. E o debate foi... Eu acompanhei o debate lá na difusora mesmo. Olhei tudo lá, filmei, tinha que filmar lá. E a gente... Nós também, nós estamos crescendo muito dentro da Imperatriz. Todos estão crescendo. E, escuta, em Imperatriz, a eleição... A eleição vai ser outra surpresa de novo, igual aquela. Vai, vai ter surpresa. Entendeu? Imperatriz vai ter surpresa. Nós vamos... É, mas só que, observando aí, eu levando em consideração toda a crítica, o atual prefeito trabalhou bastante aí na cidade. Tá certo. Pastor... Não houve muita coisa aí. Pastor, nós vamos parar um pouquinho aqui, porque já vai começar o horário, nós temos que entrar de qualquer maneira, tá bom? E amanhã a gente volta a conversar, se você quiser conversar com a gente, pode vir amanhã, nós estamos aqui para receber, tá bom? Obrigado aí pela sua participação. Um prazer, um cheiro no coração de você. Amém, amém. Meu amigo... Pessoal, meu nome é Márcio Senna, meu número é 19333. Juntos podemos mudar e conquistar a Imperatriz. Qualquer coisa, se quiser encontrar com o Márcio Senna, é aqui também na Rádio ACFM, ele tá sempre aqui com a gente aqui, e nos ajudando. Obrigado, meu amigo Antônio. Muito obrigado mais uma vez aí. Falou, meu caro Augusto, pra você que tá ligado com a gente. Obrigado, Timóteo, os convidados, Márcio...